Tá na hora da previsão do tempo. Segunda-feira, manhã ensolarada aqui em Três Lagoas, depois de um friozinho, né gente, as temperaturas voltam a subir. Mas durante a semana ainda vamos continuar com esse clima agradável que durante a noite, aquele tempinho um pouco mais fresco, né, na casa aí dos 16 graus. E durante o dia, temperaturas sobem, mas não passam dos 35 graus. Nessa segunda-feira, a mínima foi de 16 graus aqui em Três Lagoas e a máxima será de 30 graus. Mas vamos ver então como que fica a previsão do tempo para amanhã, começando aqui então em Três Lagoas, no nosso play-out, né, a mínima será de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Brasilândia, a mínima é de 18 graus e também a máxima de 32 graus. Já em Água Clara, 19 graus é a mínima e a máxima é de 33 graus. Próximo aqui, a parecida do tabuado é de 18 graus e a máxima de 31 graus. Lembrando que todas essas cidades aqui do Mato Grosso do Sul é ensolarada, viu, gente? Paranaíba também estará com 19 graus de mínima e 32 graus de máxima. Já a Inocência está com 16 graus de mínima e máxima de 30 graus. Israel é com você!